A 12 nova tá aí então, a 12 nova gente que aparentemente ela teve um aumento da velocidade de recarga, então demora mais pra você recarregar a 12 nova, o que particularmente eu não senti isso no jogo e aumentou o dano de penetração de colete dela, então a realidade pra mim não foi um balanceamento na 12 nova, pra mim ela foi bufada, ela tá melhor do que antes né, pra galera que tá sempre jogando aí vai sentir a 12 nova continua mortal como sempre. Mas, já temos imagens do próximo confronto, lembrando que se a Laude ganhar também esse confronto aqui, esse mapa, já avança por 2 a 0 e tá garantida absoluta lá em cima da... Ai meu Deus, Mark! Um capa erfeccional é a malvada de bolso! 400 e vai por dentro, capa! Nossa Senhora doeu até em mim! Vamos vendo, Ronald agora pela Stars, o Prozin já foi punido, mas Turzin em contrapartida também já foi eliminado, então 3-3 nesse momento tá tudo igual. Vamos vendo, Pelsada! Excepcional, Pelsada, ele que é o atual, a líquida atual campeã da Série A da LBFF, dessa primeira etapa, o Pelsa indo ou ficando, tem lá o título bonito, grande Pelsada, medalhista campeão da Série A também, vamos vendo o Bach. Faz a movimentação, pela direita nós vemos a câmera aérea, olha como vem, também já ficou bom, já avançaram pra cima do fixo, já fez a leitura, faz a rotação pra sair dali. Tem o segundo também fixo, a Laude vem com o pecado, olha a Aragres, que vai ter mais! Olha como vem pela lateral, já tomou o gatinho doloridíssimo! Nossa Senhora, olha esse salseiro! Boa, Charim, chegou o posicionamento elevado, Ronald também, tá posicionado ali, pegando informação, Charim e Vini estão vivos pela equipe da Laude? E já já informamos quem? A Stars que tá viva, aparentemente só o Ronald, que vai ter que trabalhar esse 2x1, pra ele só interessa a 2k deitor. Não tem como reverter esse jogo se não for diferente, vamos vendo o Charim, vem pro xil, derrubou o Charim, muito bom, excepcional a movimentação do Ronald! 137 ali no capa, até bugou, mas já tá levantando o Vini, veio pelo outro lado, vai ter que rodar o kit médico, o gás tá batendo, tá todo mundo preso por ali, agora encontrou! 1 a 0 pra Laude de novo, Dani! Meu Deus, Rad, eu achei ali, ele tava com 6 kits, a gente sabe que no Contra Squad o pessoal tá usando muito a estratégia dos kits, eu achei que o Ronald ia tentar segurar até o final, mas ele foi pra cima do Charim, eu achei que ele ia se dar bem, mas a Laude realmente, Rad, mais uma vez, conseguiu. Perfeito, e só explicando pra galera que tá começando agora no Free Fire e não manja muito nas táticas, é, o que as equipes estão fazendo, tanto no profissional de Contra Squad, como na ranqueada? Pega todos os kits, dá pra um jogador e tenta segurar o máximo, isso é muito útil, principalmente ali em Factory. O jogador com 8 kits, fica pra último, pega o posicionamento elevado e vai rodando o kit, insanamente, meu Deus do céu, o Mack agora pro meu papinha deitou! Olha o Prozinho, já garantiu a eliminação em cima do Mack, ele que não reparei o posicionamento dele, mas vamos vendo, Dorzinho, na câmera agora do Pensada, a Prozinho também tá de olho por ali. Olha ele, tá movendo, oi Ronald, não entendeu nada, foi punido, o gelo veio muito rápido, vai conseguir levantar o Ronald na tranquilidade total, Ronald que tem 2 abates nesse momento. Baquezão já foi, formato de 4 contra 3, Vini também tomou um capador loidíssimo sem o aramado. Olha o Peu, vantagem agora total pra trás, 4 jogadores contra 2, digamos assim, tá lá, confirmado, eliminação em cima do Vini. Vamos ver no Charim, vai ter que imprimir um verdadeiro milagre, Charim, nesse momento. Olha ele, 2 jogadores já roxaram, não teve o que fazer, tudo na mão do Turzinho, vamos ver, é o Menino Dourado dessa vez, não brilhou, 1x1, Dani. 1x1, Radz, agora sim, hein, vamos ver, a gente quer isso, a gente quer disputa, a gente quer ver dois ótimos times em um confronto, aí, só a capa, só a gelo, a gente quer ver realmente a briga, exame nos olhos dos dois lados, será que é um recomeço, Radz? Excepcional, Dani, vamos vendo, 1x1 então tá tudo igual, a Starz já começou a embalar a sua reação, momento que temos a nossa hashtag Brasil. Pra você que ia participar, manda a sua mensagem lá no Twitter, pela hashtag XGuildas, vamos que vamos. Olha o Vini, já pegou o posicionamento da casa L, acho muito suspeito, né, o Vini dominando a casa L, sugestivo, no mínimo sugestivo isso aí do Vini, vamos vendo. Bem interessante o posicionamento da Starz nesse momento, eles que dominaram as casas de madeira, o Pelton um pouco mais recuado, na câmera aérea você acompanha, e muito mais flanqueada vem a equipe da Loud. Olha o Baque, todo mundo de Thompson, todo mundo com ela na mão, a nova arma aí chegando no Free Fire, que veio pra tentar tirar um pouco o brilho da MP40, que atualmente é a melhor disparada, a melhor SMG. Olha o Baquezão, dois abates na conta. Já decidiu fazer o avanço agora, a qual já foi passado, o Pelton tava trabalhando pelo flanco, esse aí mesmo, viu? Eita, chuva de bala já foi conectada, Ronald já caiu, como vem, agressiva demais, o trade foi feito, Vini tá no chão, Baque levanta mais o gelo pra fazer o avanço dentro da... Olha o Baque, não entendeu nada, também foi derrubado, fazendo figuração de tapete nesse momento, tá por ali engatinhando, Vini já foi de barco. Olha o Turzinho também muito machucado, consegue levantar o Baque, pega o pezinho Turzinho, olha a malandragem no Turzinho. Nossa Senhora, a chuva de capa, tá chovendo o capa aqui, tá chovendo o drop-in na buia, Nossa Senhora, Stars, 2 a 1, Dani. Agora estava em como? Bem confiante, né, Rádio? A gente viu ali que o Baque, ele fez o flanco, como todo mundo, sempre tem um aí que se arrisca mais pra passar o posicionamento da galera, e dessa vez não deu muito certo, Rádio. Perfeitamente! Lembrando a todos, pessoal já colando por aqui, pelo menos na plataforma buia que eu tô acompanhando, somos mais de 10 mil pessoas, espalha pra geral, gente, chama. É o X-Guilda de Páscoa, esse confronto achocolatado para adoçar a sua vida, olha a Baque, posicionamento já no telhado, incrível esse posicionamento, high ground, todo mundo sabe, quem possui o terreno elevado, leva vantagem aos amantes aí de Star Wars, aos pequenos mestres jedis, sabe muito disso aí, né, quem nunca viu não me entendeu a referência mais. Tudo bem! Na câmera aérea, vocês acompanham comigo? Quem tava lá por cima, então, olha, Baque, pelo menos o Baquezão tá em cima já da casa, Turzinho tá um pouco lá com ele, Turzinho também tá no telhado, então perfeitamente, Vini também sobe, faz ali a malandragem do gel, pega pezinho, escala o gel, coloca o gel, pega o pezinho e consegue subir no telhado quando não tem pneu, né. Então, um posicionamento muito interessante da equipe da Loud, que na minha humilde opinião, tem aí metade já do round bem encaminhado, né, vamos vendo. Baque mandando bala demais pra um gel que levantaram ali na garagem, agora não consegui ver pela câmera dele. Prozinho, Prozinho que tem uma N, e olha que bonito, nossa senhora, 791 de dano no peito, Prozinho, dois capas já foram conectados por ele. É um Pro maravilhoso, tomou bala pelo flanco, vamos vendo, Vini por cima também, todo mundo vivo ainda da equipe da Stars. De olho bem lento a movimentação nesse momento, não tem porquê dar troca de tiro. A galera da Stars, Loud tem um posicionamento muito elevado, muito vantajoso pra eles, se bem que me parece que eles já caíram, não. Segue Turzin, Turzin que tá muito chocado, sem kit, possivelmente droparam o kit pra alguém da equipe da Loud, que eu não vi quem é, né, mas vamos ver. Olha o baquezão por baixo, trabalhando o flanco, tentou subir o capa, não encontrou ninguém, baque. Voltando, Fixa vai tentar fazer a rotação, Peu também, Peu que é um jogador extremamente agressivo, tá com pecado no olhar daquela vontade de fazer o avanço. Olha Turzin, já caiu muito no aberto, bom gelo conectado pelo Turzin, vai rodando, rodando, agora Turzin faz o avanço, tirando o DJ ali por dentro. Vai fazer o avanço atropelado, Prozin não, tomou dano demais, mas ainda vive. Olha a quantidade de bala do Ronald, passou direto ali, acabou não vendo, Fixa foi derrubado. Ronald coloca o segundo gel, roubando o avanço, Ronald foi derrubado nesse momento, completamente atropelada a Stars. É o avanço da Loud, 2x2, Dani. Caramba, tá inacreditável, Radz, cada vez ficando mais emocionante, a Stars precisa muito ganhar esse round, vai levar tudo pra final pro terceiro, então ela se mantém viva aí, mas vamos ver, tô na expectativa, Radz. Expectativa tá lá em cima, realmente como a Dani mencionou, lembrando que essa daqui é a semifinal da chave dos vencedores, então quem perder vai cair pra chave dos perdedores e vai esperar o confronto, né, pra ver quem vai ser o ganhador do outro jogo que é God e B4. Então quem perder esse confronto vai pegar, vai enfrentar o vencedor de God e B4. Vamos vendo, na câmera 2x2, Loud já tem um mapa nessa melhor de 3, baquizão na tela pra vocês, 4 abates na conta. Prozin, da Stars também tem 4 abates, o que tá jogando, Prozin não tá no gibi. Olha Vini, já tomou aquela chuva de capa, foi derrubado nesse momento, pode ser punidíssimo, Vini tá lá, olha o de pegando a primeira eliminação. Olha Torzin, meu Deus do céu, o general fixa, não conseguiu lidar com a velocidade do Torzin. E capa demais, do Peu também, muito aberto, só o Baque agora tá vivo. Baque contra Ronald, tá tentando levantar ainda, veio pra cima o Baque, tá tentando garantir, ganha 9 de vida. É o x1 da alegria, vamos vendo. Não é x1 dos crias, mas é x1 das guildas agora que conseguiu o Baque levantar o jogador. Tá vindo pra cima, mandando bala demais ainda, o Baque não quer deixar levantar, mas parece que não vai dar tempo. Conseguiu pegar aqui no cima do Peu, não tá muito machucadinho o Peu ainda. Foi derrubado nesse momento o Ronald, vai ter que aplicar o milagre. 2 contra 1, olha o Ronald tá rebolando entre os gelos. E a galera lá na buia, abaixa a cabeça que tá caindo o drop. Cuidado pra não se machucar. Vamos vendo por aqui. Ronald, ele sozinho trabalhou pra fire o Baque. Vai rodar o kit médio, curar tranquilidade total. Ronald tem 5 abates, o Baquezão 5 abates na conta. De olho, esperou, vai esperar o Galvez bater pra forçar essa movimentação. Charim também tá ali, toda a experiência do Guerreiro. Olha eles! 3 a 2, só falta 1 pra Loud, hein, Dani? Mandando muito bem a Loud, usando todo o espaço. Todos os covers e muito gelo, né, Rydis? Gelo é aquela história, né? Gelo já na queda normal, já é no modo tradicional de Free Fire, já é um dos itens mais valiosos pra se ter no final da queda. Imagina no Contra Squad que ele custa duzentão de ouro, digamos assim, de dinheiros, né? Não sei qual é a moeda valente ali no Vale da Free Fire, mas muito barato. Então a galera vem com 10, 15, vem com chuva de gel. No momento que o Baque tentou fazer ali o pezinho do gel, é exatamente essa movimentação. Coloca o gel, dá um pezinho e ele consegue subir no telhado. Uma tática muito usada aí do olhinho observatório. Bom, o gel já conectado, o Charim vai tentando mandar bala por cima. Movimentação muito rápida, colocou o gel só pra fechar por ali. Não vi quem era o jogador da Stars que tava ali, mas o Ronald já foi derrubado nesse momento. Ainda seguimos na câmera do Charim. Turzinho conseguiu pegar a primeira alimentação. A alimentação foi difícil. Eliminação é que é fácil pra tá todo mundo com fome. Charim foi derrubado também. Boa, a bala do Prozinho. Nossa senhora, Prozinho. O que ele tá fazendo? Destruindo corações aqui no X-Guildas. Olha o Vini. Vai conseguir levantar o Charim sem maiores problemas. Baque que tem o posicionamento elevado. É bem vantajoso. Um gel só pra realçar a máxima crocância ali do posicionamento. Fixa. O Camisa 10. O General do Corinthians Fixa. Jogando aí pela line da Stars. Todo mundo sabe que o Fixa veio da Stars, né? Tem um carinho muito grande pra essa guild. Olha o Baque. Por cima. Só pra pegar a informação. Temos um confronto de 3 contra 2. Tem uma vantagem incrível a Laude nesse momento. Pode fechar a série por 2 a 0. Trabalhando no pré-fário. Agora encontrou a cabeça. 9 e 9. Cabeça do Prozinho. Foi derrubado nesse momento. Já tem o gel. É só pra vir pro ruxadão. Bumou ali não. Só se fechou no gel. Desesperadamente tá lá. Laude. Puiar. 2 a 0. Afasalador, Dani.